E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora para um daily push pessoal Bom, bora para o primeiro fight Deixa eu ver se tem algo para doar, não tem A mudança que eu fiz no deck foi que eu tirei o Goblin com Dardos Coloquei o Espírito de Gelo Mas eu mantive a bola de fogo, não voltei o foguete Para ficar ainda mais leve, 3.3 ficou Vamos estar experimentando essa variação, como é que fica Um log bait Vai ser um log bait Sacar essa torre aqui Vamos na nossa bola de fogo Está esperto com o barril dele agora Vamos lá Vamos lá Salvamos nossa princesa Vou jogar um pouco para trás Quem sabe ele não erra o tronco Realmente ele errou o tronco A princesa vai continuar safe Vou colocar aqui os patiques Vamos administrando essa partida galera Tentou jogar para trás Ver se ele nos enganava Vou jogar logo uma bola de fogo ali Nem precisava da bola de fogo Acabou jogando o tronco antes da hora Bola de fogo vai ter um bom valor Isso aí galera Uma jogada decidiu a partida Que foi o barril mais para trás Ele acabou não percebendo Vamos ver a diferença dos decks Ele estava usando o Goblin com dardos E o foguete E eu estava usando espírito de gelo E bola de fogo Esse clã é um deck mais rápido Perfeito Aqui tudo indica Uma boa mudança né Vai depender da matchup Nessa matchup eu tinha um pouco de vantagem O foguete dele estava um pouco sem utilidade lá Se bem que o Goblin com dardos é muito bom né Vou jogar uma bola de fogo nessa princesa Príncipe Vou jogar um pouquinho para trás Quem sabe esse também não é igual ao outro né Vou pôr a princesa para eliminar as patifas Beleza Salvamos a nossa princesa Muito bom Vai ter que gastar mais elixir ali para dar conta da princesa Eu preferi deixar a princesa Vou soltar o príncipe Vou começar de trás galera Jogar na frente agora tá Nossa é uma pena não ter pego a outra hein Joga ele virar com o corredor dele Ainda deu uma batida Ainda deu uma batida A nossa princesa O príncipe para trancar a princesa Beleza Ele gastou a bola de fogo Vou jogar aqui na frente ó Acabei gastando o tronco Jogar pouca coisa para trás Vamos ver se a gente trola ele Vamos lá Vamos lá um tronco Bola de fogo já fecha lá galera Não precisou ele gastou o tronco aqui e não tinha o que fazer lá Trabalhamos bem nessa partida hein galera Salvamos ali acho que por duas vezes eu acabei salvando a princesa E isso fez toda a diferença no decorrer da partida Bora pro ultimo fight Vou mandar um joia aqui Do Xing Ling lá do clã Xing Ling Tauan Vai precisar do nosso Vamos precisar do nosso tronco nessa partida aqui galera Do que eu posso ver Espero que ele tenha gasto muito elixir Espero que ele tenha gasto muito elixir O príncipe deu uma estocada lá né Descarregou o charge na torre dele muito bom Tem que pôr o príncipe galera Tem que pôr o príncipe galera Olha o espírito de gelo galera Se eu joguei no tempo certo Viram só Viram esse macete Para vocês estarem usando aí Para alterar o barril dos esqueletos com apenas um delixir Viram que bom Acabei errando o tronco Errei porque não vai chegar na torre Era para ter chego Já ir dando Tipo damage lá né Mas tá bom Vou jogar essa bola aqui Eu sei que eu gastei um pouco Elixir a mais Mas Os servos iam fazer um estrago ali galera Aqueles servos fariam um estrago Batendo nela Só o espírito de gelo para Recuperar o elixir Vai vir com o príncipe das estrelas E realmente veio com o príncipe Puxar ele Vamos começar a ciclar o barril o mais rápido que a gente conseguir tá Começar a ciclar o barril o mais rápido que a gente puder Vamos Deixar esse príncipe das trevas aqui que o nosso príncipe também tá lá Acredito que eu perdi a toa Não acredito que eu perdi essa toa Levasse a mosqueteira Caramba ele ainda tem gigante escondido Ele ainda tem gigante como cartada final galera vai pôr o gigante, acho que no meio não puxar tudo aqui eu errei o tempo eu errei o tempo eu errei o tempo do espírito de gelo no barril de bárbaras poxa, da primeira vez eu fiz certinho, agora acabei errando a partida era nossa só por causa disso eu vou jogar mais uma, só porque eu perdi eu queria fechar em 3 vitórias já que eu perdi, vamos para a próxima a partida era nossa, pessoal vacilo da minha parte gastou a bola de fogo gastou lá os guardas reais e aí e aí e aí Tem bola de fogo e ele tem guardas reais também Eu vou pôr a princesa aqui Depois eu ciclo ela Só pra ficar incomodando Olha lá, vai dar um tipo de damage legal Jogada errada da minha parte, hein galera Era pra salvar o príncipe do charge Eu acabei tomando o charge Tá bom Ele vai vir com força agora, hein Puxar esse príncipe, dessa vez vamos fazer direitinho, né Por outra princesa, já que é nossa Ele vai levar E tá bem rascado, hein galera Ele tá bem rascado Nossa A pressão pra cima dele foi forte A gente fizemos trocas bem positivas Então pegamos uma vantagem no Elixir Que ele não conseguiu segurar, não É isso aí galera O vídeo de hoje era esse Essa versão do Logbait ficou muito boa Acho que eu vou até continuar jogando com ela em off aqui Sem estar gravando, né Ficou muito boa mesmo Fiz ponto 3, o custo médio Conseguimos vencer com certa facilidade As 3 batalhas Perdemos uma, mas foi bem acirrada E foi um vacilo meu lá com o Espírito de Gelo Eu errei o time Eu soltei o Espírito muito antes Mas se não Talvez, eu acho que a gente venceria aquela partida sim, viu É isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Eu vou pedir que deixem um like Compartilhem Comentem o que vocês acharam dessa variação do Logbait Inscrevam-se no canal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau